Vem mais! Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim Faça o que preciso for, até te peço por favor Me diga onde você está, amor, eu vou te encontrar Eu estou no som da galera onde te conheci Esperando por você, curtindo o novo príncipe Foi no novo príncipe negro que aconteceu Esse lindo romance entre você e eu Vem meu príncipe negro O som da galera custou meu coração DJ Z, o sonho de Elson Na mega coroa eletrônica Vem meu príncipe negro O som da galera custou meu coração DJ Z, o sonho de Elson Na mega coroa eletrônica A mega coroa eletrônica A mega coroa eletrônica Obrigado.